Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! É isso mesmo galera! Para comemorar o aniversário de dois anos do canal Bolseiro, vamos fazer um sorteio surpreendente! Não, brincadeira, surreal mesmo! Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. Antes de falar sobre as regras e prêmios do sorteio, alguns amigos enviaram vídeos parabenizando ao canal. Vamos ver! Oi Rafa, eu não conheço metade desse canal e gosto de menos da metade. Não, essa fala não é minha. O que eu sei é que você é um cara muito gente fina e eu desejo tudo de melhor para você. Parabéns pelos dois anos do canal Bolseiro, muito sucesso na sua jornada e que você continue fazendo vídeos surreais. Um beijão! Na Maria! Fala Bolseiro! E aí parceiro, beleza? Cara, dois anos de canal, hein? Tem chão aí. Bom, eu e o Bedu do canal Potar, a gente fez questão de fazer um vídeo aqui para te mandar um abraço, infelizmente ele não está comigo. Primeiramente, parabéns pela persistência. Só a gente que vive, que está no meio do YouTube, a gente sabe como hoje em dia está difícil gerar conteúdo, como é difícil sobreviver pelo YouTube, né? A gente tem que fazer outras coisas, então... Só quem está aqui no meio sabe o quanto é difícil. Então, só por isso você já é f***. Parabéns por esse conteúdo f*** que você faz. Continua assim e sucesso sempre para o canal. Rumo aos 10K. Vamos nessa. Valeu, velho. Abração. Meio do Bedu. Dois anos do quê? Oi. Dois anos... Dois anos! Dois anos de bolsas. Não. Dois anos vendendo bolsas. Vendendo bolsas na... Na 25. É um esquema de pirâmide que o nosso amigo bolseiro fez. Não, estou brincando. Rafa, cara, parabéns, velho. Não é todo mundo que tem o Tolkien de fazer isso por dois anos. Exatamente. Parabéns pelo canal bolseiro, por dois anos de canal, por dois anos desse projeto maravilhoso do mundo do Tolkien. E é maravilhoso. Praticamente referência, né? Sim, eu diria isso. Eu diria isso. Tudo que eu quero saber do Tolkien, eu acesso o canal do Bolseiro, porque eu sei que lá eu tiro todas as minhas dúvidas. Exatamente. Então, cara, parabéns por dois anos. Espero que venha mais dois e mais dois, que esse projeto venha a crescer e se tornar referência, não só no Brasil, mas também mundial, na questão do conteúdo do Tolkien. Sim, e se você for pra fora do país, pode chamar nós, que a gente entende um pouquinho, né? Mas vamos que vamos. Cara, é isso aí, mano. Parabéns. Só tem a crescer e a gente deseja tudo do bom e do melhor. E fale, amigo, e entre. Vem comigo, Hobbit. Fala, Mestre Rafa, tudo bem? Cara, parabéns por mais um ano de canal Bolseiro aí, que você continue fazendo esse trabalho legal, simpático, caprichado, essa coisa legal que você faz sobre Tolkien. E, cara, muito boa sorte aí pela frente, tá bom? E, como dizem os elfos, Nayanar, Kaluva, Tieliana, que o sol brilhe sobre o seu caminho. Abração. E aí, pessoal? Tudo joinha? Meu nome é Anderson, do canal Total Cine, e eu queria muito parabenizar o nosso querido Rafael e o canal Bolseiro por mais esse ano de vida aí que tá completando, né? Então, meus parabéns, muitas felicidades. Você merece, Rafa, todo esse sucesso e desejo mais sucesso, né? Que o canal cresça mais e mais aqui pra frente, mais inscritos. E é isso. Parabéns aí e tamo junto. Maigo Vanen, meu amigo Bolseiro, meus parabéns por esse aniversário do canal. Nós aqui da Toca Rio de Janeiro nos desejamos, assim, muitos e muitos anos de Tolkien na rede pra que você possa continuar divulgando o trabalho do professor, né? De diferentes formas, de diferentes níveis, do jeito que você sabe fazer. E nós aqui do Rio de Janeiro, da Toca Rio de Janeiro, estamos de braços abertos, de coração aberto para compartilhar, para dar os like, né? E fazer essa comunidade do Tolkien cada vez mais forte. Parabéns, Bolseiro. Continue sempre assim, ok? Forte abraço. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Queria deixar um regado muito especial hoje pra alguém muito especial. Queremos celebrar e comemorar mais um aniversário do canal Bolseiro. O Rafa, meu grande amigo de jornada, que tem compartilhado algumas coisas com a gente nesse universo da cultura, trabalho da cultura com cristianismo, tem nos ajudado tanto. e é um prazer poder ser seu amigo, é um prazer poder acompanhar o crescimento desse projeto. É uma alegria muito grande. E anunciar que em breve teremos projetos conjuntos aí entre o Parábolas e o canal Bolseiro. Fiquem ligados, porque em breve você vai ver novidades com relação àquilo que Deus está fazendo nesse tempo, nessa estação. Tá bom, galera? Cara, Rafa, parabéns que venham muitos aniversários. Você é 10 e nós precisamos de jovens como você ligados em cultura que venham a trazer o reino de uma forma diferente como você faz. Grande abraço. Fala aí, Rafa! Tô indo aqui pra te dar os parabéns pelos dois anos do canal. Eu sou o Carlos do Novo Nerd da Game of Thrones Brasil, se você não conhece. Tô vindo aqui, então, invadir um pouquinho desse vídeo pra realmente mandar um abração pro Rafa, porque é um dos caras que mais manjam de Senhor dos Anéis aqui no Brasil. E logo a gente tem a série saindo aí na Amazon. Espero poder fazer alguns vídeos com ele, afinal eu também sou um amante de Senhor dos Anéis. E espero estar aqui com vocês em outras vezes. E o Rafa lá também no meu canal. Então, cara, parabéns. Parabéns por não ter desistido, né? Pelos dois anos, porque muitas vezes como criador de conteúdo eu sei que a gente quer desistir. Não é fácil. Demora. Tem muito tempo pela frente aí. Tanto pra mim quanto pra você, a gente tem muito o que ralar ainda. Mas tenho certeza que os frutos irão vir. Então, parabéns. Mantenha o foco. E galera que segue ele, não esquece de sempre dar uns likes nos vídeos do cara e chamar os seus conhecidos pra se inscrever aqui. Beleza? Valeu, Mário. Fala, galera do canal Bolseiro. Como é que vocês estão? Tudo bom? Aqui quem fala é Vinícius Miranda. Eu sou apresentador do canal Filosofia com Pipoca e também sou escritor do livro Fé com Pipoca, Cristianismo na Cultura Pópria da editora 100% Cristão, que tem um capítulo especial sobre o Hobbit. Eu estou aqui porque eu gosto muito do Rafael e eu admiro muito o trabalho do Bolseiro. Já são dois anos fazendo vídeos de qualidade. Então, eu não poderia deixar de mandar um meu abraço. de parabéns por esse trabalho e pedir pra que você continue com esse excelente trabalho. Já é difícil pra mim falar sobre um tema diferente da cultura pop uma vez por semana. Imagina ele que tem que pesquisar sobre a mesma franquia, trazendo novidades, curiosidades. É muito top o seu trabalho. Que Deus continue te abençoando e vida longa e próspera. Eu sei que esse não seria o melhor dragão ao canal O Bolseiro. Valeu, galera. Muito obrigado mesmo, galera. Vocês são pessoas muito importantes pra mim e pro canal. Obrigado pelos vídeos e pelas felicitações. Gostaria de agradecer a cada inscrito aqui do canal. Todo o trabalho, todo o conteúdo são pra vocês. Obrigado por permanecerem aqui, por participarem curtindo, comentando e compartilhando. Somos mais de 5 mil inscritos, mais de 5 mil pessoas, mais de 5 mil admiradores de Tolkien e sua obra. Então, parabéns pra nós! Agora vamos ao sorteio. E pra deixar ainda mais top esse sorteio, eu contei com a ajuda de um grande amigo aqui do canal, da loja Summer Sun Colecionáveis. Pra conhecer melhor a loja Summer Sun Colecionáveis, eu já fiz alguns vídeos de unboxings de produtos que vieram de lá. Os links dos unboxings estão na descrição e no final do vídeo. Esse sorteio terá primeiro e segundo lugar, ou seja, dois prêmios maravilhosos. O primeiro sorteado ganhará um kit com os 4 livros escritos por Tolkien, lançados até agora pela HarperCollins Brasil. Será A Queda de Gondolin, Beren e Lúthien, o Silmarillion, e também o Hobbit que acaba de chegar no estoque da editora e está vindo aqui pra loja do Bolseiro e pro canal O Bolseiro, com essa capa aqui. Já para o segundo sorteado, o prêmio também está top. Será um colar, um pingente da Arwen, igual esse daqui. Esse pingente é igual aquele que a Arwen deu pro Aragorn nos filmes. Então, recapitulando os prêmios e ordem de ganhadores. O primeiro sorteado ganhará um kit com os 4 livros de Tolkien, lançados até agora pela HarperCollins Brasil. E o segundo sorteado ganhará um colar, um pingente da Arwen. É um sorteio realmente surreal, galera. Esses prêmios são sensacionais. Então vamos para as regras de participação. o que vocês devem fazer para participarem desse sorteio. A primeira regra, se inscrever no canal O Bolseiro aqui no YouTube. A segunda regra, seguir o Instagram do Bolseiro e da loja Summersan Colecionáveis. E a terceira e última regra, marcar 3 amigos no mesmo comentário na foto oficial lá no Instagram. Não vale perfis de famosos, comerciais ou fakes. As regras são bem simples e esses prêmios valem muito a pena. Para vocês aumentarem as chances de serem sorteados, basta comentar mais de uma vez marcando 3 amigos. Mas tem que marcar amigos diferentes dos que vocês já marcaram antes e em comentários diferentes. As participações começarão a valer a partir do meio-dia do dia 23 de junho, domingo, e irão até as 22 do dia 6 de julho, sábado. O resultado sairá no domingo, dia 7 de julho, aqui no canal e lá no Instagram. Então não perca tempo, já se inscreve agora no canal e corre lá no Instagram. Os links dos perfis estão na descrição. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe o seu gostei que isso me ajuda muito na divulgação. Acesse a loja do Bolseiro. estamos com os livros do Tolkien e do Lewis disponíveis em estoque. Ainda temos os pôsteres oficiais da Queda de Gondolin e de Beren Luthien. Mesmo sendo barato, embalamos da mesma forma que as demais formas de envio, com plástico bolha e caixa. Lembrando que todos os itens da loja do Bolseiro acompanham o marcador do Bolseiro. E para a compra dos livros, use o cupom de 10% de desconto BOLSEIRO10. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço metade de vocês como eu gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que vocês merecem. e se inscreva no canal. Amém.